Território Obscuro Boa noite, meu nome é Romário, sou baiano e moro atualmente em Recife, Pernambuco. A história que vou contar aconteceu em 1991 em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Na época eu tinha 14 anos, e como todo adolescente da época, eu gostava de brincar com meninos e meninas da rua. Era uma época sem muita maldade. Pois bem, eu e meus amigos frequentemente brincavamos de pega-pega e esconde-esconde, todas as noites. Nessa época, o bairro onde eu morava ainda tinha muitos terrenos baldios, e alguns eram tão grandes que, na verdade, eram até pequenas plantações. Um desses terrenos ficava bem perto da minha casa e terminava na área de manguezal. Em uma noite, por volta das 9 horas, começamos a brincar de pega-pega. A ideia era tentar se livrar dos oponentes e salvar os amigos que tinham sido presos. Foi então que eu me escondi dentro do terreno, e tentei chegar na área onde meus amigos estavam presos. Porém, não dava para me aproximar sem ser pego pelos outros. Então, eu resolvi dar a volta por dentro do terreno baldio e sair em outra rua, que dava acesso ao local da brincadeira. Como eu não tinha medo, pois nada de ruim ou algo aterrorizante nunca tinha acontecido comigo, eu segui em frente. Fui caminhando por dentro do terreno, em meio às árvores, passando por baixo de cercas de arame farpado para chegar na outra rua. Foi quando, de repente, eu ouvi ruídos vindo de dentro da mata. Logo, fiquei em alerta. Parei um pouco para observar e ouvir. O barulho continuou e eu me arrepiei. Naquele momento, eu fiquei com muito medo e comecei a correr. Corri muito, me batendo nas árvores e me cortando no mato alto. Quando eu estava em alta velocidade, me bati em uma cerca de arame farpado. E foi Deus que impediu que o arame perfurasse meus olhos, mas cortou a minha perna. Até hoje, tenho a cicatriz desse corte. Quando caí e olhei para trás, fiquei desesperado com a cena que eu vi. Era um vulto negro enorme. Estava, a uns 10 metros de mim, bem em pé. Passei por debaixo da cerca e continuei correndo. Finalmente, cheguei no fundo de uma casa gritando e batendo na porta. As pessoas que estavam na casa gritaram de dentro e perguntavam o que era. Me identifiquei e pedi que, pelo amor de Deus, que abrissem a porta. Como no fundo da casa tinha uma lâmpada acesa com uma luz fraca, deu para ver de longe a silhueta da criatura. Eu nem sabia que era um lobisomem. Só depois que as pessoas me falaram. Bem, abriram a porta e eu caí dentro da casa dessa vizinha. A rua ficou repleta de pessoas querendo saber do que se tratava. Eu chorava muito e nem conseguia explicar o que de fato tinha acontecido comigo. Por sorte, depois que passou, as pessoas do meu bairro e de toda a minha família acreditaram em mim. Eu nunca fui mentiroso. Por um tempo, o bairro ficou deserto à noite. As pessoas ficaram com medo de que a criatura voltasse e atacasse alguém. Bom, essa foi a única vez que eu vi essa criatura bizarra e espero nunca mais ver em minha vida. Obrigado por contar a minha história e boa noite. Tá aí galera, vamos aí a um segundo relato. Em 1975, o grupo de escoteiros Tibuquerá foi acampar em Maquiné, no estado do Rio Grande do Sul. Era a época de férias escolares no mês de janeiro. A tropa Boitatá tinha quatro patrulhas. Eram elas, Patrulha Sabiá, Abente Vi, João de Barro e Andorinha. Todas elas com quatro escoteiros cada. Todos estavam felizes, pois tinham esperado o ano inteiro para este acampamento. Depois de um ano letivo difícil, os guris sonhavam com o término das aulas e irem acampar. Tinha chegado o grande dia. Saíram de Porto Alegre às seis horas da manhã, depois de terem dormido na rodoviária usando as velhas mochilas de lona verde oliva como travesseiro. Após quase duas horas, chegavam a Maquiné. Desceram na estrada, caminharam até uma cachoeira onde iriam acampar. Já no local, após montarem as barracas e montarem o campo, tomam um banho nesta piscina natural para tirar a poeira do corpo e aliviar o cansaço da marcha de alguns quilômetros embaixo de um sol de 38 graus. Preparam uma massa com salsichas e para tomar o bom e velho quissuco. A tarde passa rápido. Fizeram algumas provas de primeiros socorros e cozinha mateia. E logo a noite chega. A turma se reúne às dez horas da noite para o fogo do conselho. Cantam em volta da fogueira, contam histórias, casos e lendas. Quando bate às onze horas da noite, encerram a cerimônia e então começam a escolha do escoteiro que fará a ronda no acampamento durante a madrugada. Então o escoteiro Paulinho se dá como voluntário. Todos já deitados em suas barracas, Paulinho coloca seu uniforme e uma faca na cintura, pega um lampião e começa a ronda. Se afasta do acampamento e se dirige a uma mata de eucaliptos. Era uma noite estrelada, mas por causa da mata de eucaliptos à sua frente, estava bem escuro. Então avança. Estava bem longe do acampamento. Quando percebe, a uns dez metros à sua frente, uma mulher sentada numa pedra de costas. Ele então fica surpreso e assustado em encontrar uma mulher no meio da floresta na madrugada. Então Paulinho parou a uns cinco metros da moça e chamou-o. Ela nem sequer respondia ou virava-se para ele. Então resolveu se aproximar buscando coragem no fundo da alma. Já na frente da estranha mulher, ela ergue o rosto. Olha com um olhar sem brilho em direção ao escoteiro. Que lhe responde, boa noite moça. Me chamo Paulo e sou escoteiro. Estamos acampados próximo à cachoeira. A senhora está perdida? É muito perigoso andar por estas matas de madrugada ainda mais sozinha. E a mulher responde, não mais. Antigamente sim, mas hoje ando por estes campos e vejo muitas coisas que lhe fariam não acamparem por estes lados. O Paulinho sem entender responde, moça, posso fazer algo para a senhora? Precisa de alguma coisa? A mulher então diz, sim, preciso. Preciso que procure meu noivo em Osório e diga-lhe que sua noiva lhe agradece por cuidar de minha irmã. E dê o endereço para ele e disse, procure por Almeida Loreto. A mulher levanta se afastando de Paulinho, indo em direção às árvores e sumindo da escuridão. Logo que ela desaparece, cai bruscamente a temperatura e que vem acompanhada de uma grande ventania. Então, Paulinho sai indisparado de volta para o acampamento, se dirigindo até a barraca de sua patrulha e acorda o seu colega. Acorda, Marcos. Vem aqui fora, que eu quero te contar algo. Marcos, acorda ainda com sono, mas levanta. O que tu quer, Paulinho? Então, Paulinho lhe conta toda a história. Na manhã seguinte, pede permissão ao chefe da tropa para ir até a cidade, com a desculpa de comprar mais café e carne seca, pois também era cozinheiro da patrulha. E Marcos foi junto. Então, chegando na cidade, não perderam tempo e foram procurar o endereço que a tal mulher misteriosa informou a Paulinho. Chegando no local, bateu na porta de uma casa antiga e logo um homem abriu, respondendo O que posso fazer por você, escoteiros? Paulinho disse Senhor Loreto, é o senhor? E o homem respondeu que sim. E Paulinho continuou Uma jovem noiva Mandou-lhe agradecer Por cuidar da irmã dela O homem fica a par e lhe diz Isto é alguma piada? O escoteiro responde Não, senhor A encontrei ontem Próximo a nosso acampamento em Maquiné E o homem fala Um mês antes de casar-me Terminei o noivado Pois descobri Que meu verdadeiro amor Era a irmã dela Ela não aceitou E se vestiu de noiva E matou-se envenenada Já fazem 15 anos disso Os escoteiros se olharam E não conseguem esconder o pavor Ao saberem Que tem uma assombração de uma mulher Que se matou naquelas matas Ao ser trocada pela própria irmã Então, sem mais terem o que falar ao homem Volta ao campo E não comenta nada com a tropa E a partir deste dia Passaram a fazer as rondas Próximo ao acampamento E em duplas Nunca mais sozinhos Tá aí galera Dois relatos aí sensacionais Enviados ao canal Galera Quem tiver relatos iguais a esse Quiser enviar ao canal O e-mail está aparecendo aí na tela E também está na descrição do vídeo Galera Se gostaram Deixem aquele like aí E se inscrevam no canal Me sigam também Nas redes sociais Facebook Instagram Twitter Todos os links aí embaixo Na descrição do vídeo Galera Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau